Dash Skins. O primeiro e único mercado de skins do Brasil. Anuncie suas skins pelo preço que deseja vendê-la e receba seu dinheiro de forma segura. Você também pode comprar skins com preço bem abaixo e revender no próprio site. Entre no link da descrição e confira você mesmo. Seguindo o flash, ele acaba sendo humilhado. Starei at o wall, Kenny. Ele está olhando para mais, e isso é fenomenal. Ele está olhando o wolf da porta com um AWP de todas as armas. Ele se encontra outro, mano. Ele já está olhando para mais e além. Fláches, parece que ele quer mais. Ropps, ele está em um dos close boxes. Ele está dropando, e Kenny, ele está olhando. Oh, é Kenny, yes, baby! This is going to be a very difficult round to get back into. They're going to be trying and taking the site. MAC-10, not the ideal weapon, gets a lot of damage. Oh! And they're bringing it back. To 1v2 now, KSR with 1, Kenny, forward! Oh! Oh, unbelievable scenes here. Will be KSR converting the round for Furia. Expecting face from Dazzle Quick, out of the short position. This allowed Doomal to reposition back into a nice, confident face. 2HP for PTR could still be exploitable. Molotov's to the bombsite. They now know where he is. He's got three players to find. Taps up once. Rayback from PTR, 2, 1v1, foul against Mitch. He's desperately looking for his headshot, and he gets it in the end. Three kills from Doomal to get to the end. Oh, já passou um meio, já passou um meio. Passou outro meio. É bife, pai. Aí o outro vem pra cá, aí eu vou pra cá. Os caras não sabem onde eu tô, entendeu? Aí eu faço o que? Popo aqui e vou, e vou. Bifei de novo, aí os caras não vem aqui, eu faço o que? Eu faço o que? Eu bifo. Eu bifo. Entendeu? Aí eu faço o que? Tem smoke aqui, ó. É o que eu faço aqui. É o que eu faço aqui, ó. É o que eu faço aqui, ó. Não pausa, não pausa. Vamos, velho. Não pausa. Aí, velho. Parece que não vai, mano. Os caras já jogaram pro boot, né, mano? Agora que eu percebi, mano. Tá tão bem, mas eu nem percebi, mano. É o SEI de um V2 situation, mano. Na moral, vou até tirar a música que eu vou narrar essa p***. Um V2 situation. Ele vai em Ivy. Ele vai atirar o 5-lame. Tem um cara na parte de bomba. Ele não sabe. Ele está sob o céu. Ele está sob o céu, com certeza. Ele vai... Oh! Ele matou o cara do céu! Provavelmente ele está no lado. Ele está no lado. Ele viu o cara no lado. Ele pode ganhar isso. Oh, meu Deus! Ele tomou um golpe. Só um golpe. Ele vai matá-lo. Oh, meu Deus! Ele vai para a parte de bomba. Ele vai tapar. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Ele chutou o chão e ele ganhou o round. Ele atirou no joelho e matou o cara! Tem, tem, tem. Passou B. Passou B. Passou Nip. Passou Nip. Passou Nip. Boa! B, B, B. Só da B. Banan. Pois não. Está aí ainda? Não, provavelmente não. Pode ter Nip, velho. O Nip é do Shaka agora. Pode ter passado. Desenrola no inglês. Chega na balada gringa, né? Já toma aquelas birito. Pá. Minha mãe ouvindo aqui. Estou falando no meu apelido. Aí a Chuka já vem dançar. Aí você fala. Hello. How are you? Ela já perguntou. Where are you from? I'm from Brazil. Do you play soccer? Yeah. Itália, Lazio. Aí as meninas não conhecem. É Lazio, Itália. Barsify fala time conhecido. As meninas vai saber que é o jogador. Falava que era do Lazio, lá da Itália. Tá ligado? Aí as meninas. Do you have six pack? Aí o pai já estava no shape, né? Mostrava o six pack. Ela fala. Oh, my God! Amazing! Ela perguntava. Where are we going after party? Aí eu falei. Go my home. My home. After party. Go with my friends. Aí eu falei. Yeah, yeah. Go. Aí eu levava as amigas, entendeu? Aí eu levava as amigas dela lá pro after party. Eles é pro after party lá, entendeu? Na casa do parceiro ali, tá ligado? Aí na Tchuka Tchuka vem. Tchuka Tchuka vai. Tchuka Tchuka vem. Tchuka Tchuka vem. Vai. Toma. Ok, mãe. Como é de CB2? Eu vou bugar. Vou bugar. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Que? Eita. Rapaz, o maluco se meteu numa... Ah, duas ligas. Atriz manda uma. Passa, one. Ele óbvio. Passa, two. Passa, I'm close. I'm close. Ele c�sible. Ava little. Não passa. 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 Está cansado de jogar mal? Então conheça o Guia Global. Um curso de CS feito para você poder aprimorar o seu jogo e poder evoluir ao máximo sua gameplay. Entre no link da descrição e confira você mesmo. Tamo junto. Oh, no way. Henry, I've got nothing. No, this hasn't happened right now. Okay, so maybe we're back. Come on, come on, come on. There were cables. There's the Ethernet cable. Somebody find it. No, no, no. That's going to be... Okay, I don't want to call this to her. Okay, you dokey. Oh, what's going on? Oh, no. Mais um, mais um, mais um. Ai! Esse japonês, ele deve ser o maior garanhão, né? Não dá para negar, tipo, eu sou homem, mas assim, não dá para negar o quanto ele é charmoso, né? Sim. Até dançando, ó. Não dá para negar, não tem como. Nice to meet you. With that incendiary, Chris J is going to get caught advancing through the smoke. Frozen's done the same, though. He's on that bomb train now. He could try and contest. They're going to push together. Voxic's going up the ladder, and he's got so much damage done. It's Frozen. Ice in his veins. Three frags to his name. Kenny, however, standing his ground. 2v2. Bomb down and in favor of G2. Frozen. Excuse me, I'm sorry about that. That's a bit much. We're going to have an ace on the agenda here. And Nexa, he'll be behind the E-Box. Full defuse certainly available. Frozen's going to have to go for it. And now, we will see if Nexa can convert the spray. Looks like he's done enough here. Frozen's still on for the ace. He's running out of time. He's going to stick it. Full defuse. He jumps up again. It's good. It's good. It's going to be close. I think he's done it. The ace clutch from Frozen. Besides the finale, the prioritization will be towards Ramp. Goes in. Bangs through the door. Gets the kill onto Kadian. Peaks out the AWP as well. The second as he picks up the frag onto Berupt. He just needs to deny the defuse and waste a little bit of time. A fantastic flurry of frags from Forest as he wins the round, causing mass atrocity snobs. Oi, Gal. Oviadinho está in live. Doa La Bambineira tem até narrador e ele comenta. É muito engraçado. La Bambineira, velho. É o estádio do São Paulo. Mal aí. Perdão, velho. Perdão. Passou o B1. Ah, esse cara está cheio que eu vou parar de picar ele. Não vou parar de picar você, meu amigo. Ah, então toma. Esse cara está cheatado. Esse cara está cheatado. Ah, aqui nós vamos. O ataque de abertura vem em Emmy. Michael Lele tem um trade imediato. E agora Michael Lele tem um monte de trabalho. Ele tem um monte de trabalho. Oh, um bom um flex. Oh, 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 oh. O ataque de abertura vem em todo o auto. Michael Lele. Isso é um descanso. Isso é um descanso. E aí, o tempo é. O tempo é do Michael Lele. Você sabe o que é, que já existia online, né, você jogava o Quakezinho online, no modem lá de 14kbps, ômega-lu, mas você jogava, você achava que você tava jogando, né, velho, você só travava, aí você joga, olha o choque, olha o choque, mano, a gente passou a manhã inteira. Vamos transmitir a final desse jogo, olha o Flux já leva com KG, ômega-lu, olha o Seerfox a apanhar no meio dos jogadores, muito bem jogado pelo Seerfox, a levar o terceiro, olha pra este Seerfox, com a sua AWP, parece magia, parece o verdadeiro Falando a jogar, e já leva o quarto dos jogadores. Opa a minha, né. Ô RJ, é isso aqui, mano, a perola é fruta, putada. Meu Deus, tô muito chego. Eu tava com a frente da boca, eu muito digo que me sinto vivo enquanto atinge o meu nível, isso aqui tá imperdível, entendo se você ficar perdido, minha mente é louca, eu confesso que às vezes até eu fico, por isso que rimo, senão não consigo aguentar tudo isso, então volto pra fora e depois respiro, pois é, escrevo tipo um espirro, daria um livro, mas é desperdício, se posso fazer, fez a apanhar.